Você faz análise de perfil também, né? Eu fazia, hoje em dia eu não abro mais, mas eu fiz muito tempo. Eu faço assim, nos stories, né? Eu faço como produto. E quais métodos e técnicas que você utiliza pra analisar um perfil? E saber se ele tá legal pra, tipo, vender ou não? Eu acho que, assim, existe já uma estrutura na minha cabeça, né? De todos os pontos, assim, que são cruciais mesmo da pessoa tá executando pra que ela consiga vender. Depende, é bem diferente produto físico, de serviço infoproduto. Então, eu tenho também bem essa separação, assim, sabe? E aí, são vários pontos. Desde a bio, mas acredite em ou não, assim, a bio, pra mim, ela importa menos do que as pessoas acabam colocando uma carga muito grande. É real, a galera coloca uma carga na bio, assim, que... Eu, sinceramente, nunca segui ninguém por causa da bio. Eu também não. Sabe? Então, assim, é uma das coisas que eu gosto de tirar esse peso, sabe? Tipo, cara, a bio, beleza, você tem que pensar no que você tá escrevendo. Você não vai escrever qualquer coisa. Você vai colocar o que você faz pra pessoa ter um entendimento mínimo do que que ela vai chegar ali no perfil e entender sobre aquele assunto que você aborda, enfim. Tem que dar uma clareza do que que tem ali. Sim. Mas não tem essa carga toda de ter que ser uma super frase que já, tipo, assim, ó, nananana. Eu acho que isso é feito no perfil, nos posts, no dia a dia, muito mais do que na bio. É. Então, assim, tem a bio que tem vários pontinhos pra você pensar, mas ela tem que ter, assim, no mínimo, essa clareza e um CTA pra você direcionar a pessoa pra algum produto e tudo mais. Mas, destaques, as pessoas, elas, como é que é a palavra? Ai, gente. Negligenciam? Isso, negligenciam muito os destaques, muito. Porque faz, eles são muito responsáveis pelas minhas vendas, assim, bizarro. E eu sinto que tem muita gente que usa destaque como depósito de stories, sabe? Tipo, vai jogando um monte de stories. Ah, isso aqui é legal, vou botar lá no destaque. Verdade. E vai só jogando, só jogando. Os meus destaques são super estratégicos, justamente porque aí a pessoa chega no meu perfil e ela já percorre nos destaques todo um percurso de já gerar desejo, já entender o que eu faço, já gerar confiança em mim. Então, são vários pontos. Muita gente só sai colocando nos destaques, mas eu acho que eles têm que ser pensados estrategicamente pra gerar uma clareza maior do que que você faz, o que que você vende, o que que você tá colocando ali pra pessoa de oportunidade. Mas também a questão de gerar confiança. Então, pra mim, os destaques, eles já têm que gerar uma confiança em você. A pessoa, ela já tem que ou através de realmente um destaque onde você, sei lá, escreve sobre você, sobre a sua história, ou através de destaques de caixinha de perguntas, de sequências estratégicas. Aí vai depender do perfil do expert, porque eu sou muito também do criar conteúdo de acordo com o que faz sentido pra você, do que faz sentido dentro da sua personalidade, sabe? Então, tem que gerar essa confiança de cara. Tem que ter muita prova social, se possível, né? Se a pessoa já tem muita prova social. E tem que gerar também a... Como é que fala? A sensação de, tipo assim, ela pode me ensinar muito. Eu posso aprender muito nesse perfil. Então, tem que ter também bastante coisas nesse sentido, sabe? E na estrutura do perfil, no geral, eu acho que é não ser aquela coisa totalmente informativa. Então, o feed que é só um monte de post, não tem o rosto da pessoa, não tem de fato conteúdos que imprimem a personalidade dela, quem ela é, o que que ela gosta, a forma que ela enxerga a profissão dela, até mesmo o tom de voz, né? A forma como ela fala, se for aquela coisa que parece que sai do Google, que é tipo assim um artigo do Google, já não funciona também, sabe? Então, são vários detalhes. Acho que tem muita coisa pra ser analisada. Tanto que quando eu faço análise, eu fico muito tempo analisando um perfil, sabe? Mas eu acho que esses são pontos principais, assim, que acaba que as pessoas não conseguem direcionar pra venda por negligenciar isso. Legal. Uma coisa que você falou que eu achei interessante foi que as pessoas negligenciam os destaques. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque os destaques feitos de forma estratégica, eles aquecem as pessoas, né? Muito. E é rápido, deixa eu olhar o que que ela faz aqui, já vai. Aquece muito, sério. Porque você tem a oportunidade de colocar mais destaques. Porque um carrossel, por exemplo, vai até 10 páginazinhas e nem todo mundo lê um carrossel se você for escrever muito. Sim. O destaque, como você consegue criar sequências de stories mais dinâmicas, que você consegue, sabe? E ir mudando mais ali o estímulo. É muito... E a pessoa só vai clicando pro lado, eu não sei. Eu sinto que é mais dinâmico de consumir. Então, eu tenho sequências grandes, mas que justamente aquecem a pessoa ali como se fosse quase que um vídeo falando com a pessoa. Então, aquece muito bem. Tem destaque meu, assim, que já me rendeu, assim, pra caramba, sabe? Então, é muito importante isso dos destaques. O legal é que a pessoa consegue ver também a forma que você se comunica. E se você responde, como você se comunica mesmo, né? Exato. A pessoa cria confiança ali. Total. Show de bola. É, show de bola. Juliana, nós temos uma caixinha de perguntas que o pessoal mandou pra tirar umas dúvidas com você. Você tá pra responder? Claro. Então, simbora. Já começando com a primeira pergunta aqui do... Da Alessandra B. Corrêa. Alessandra N. B. Corrêa. Em que a Júlia se inspira? Em quem a Júlia se inspira? Quem foram os seus professores mais valiosos e marcantes no processo? Então, é isso. Obrigado.